Bom dia, são exatamente 7 horas da manhã, eu acabei de levantar, o Júnior foi levar a Esté pra escola E vamos passar Gente, acabei de pegar a Esté na escola e agora a gente vai pra onde, Esté? Pra casa Não, pra ginástica Oi gente, a gente tá aqui no ônibus, indo pra minha ginástica Essa é o ensaio que dia 4 de setembro ela tem a apresentação Eu vou gravar um pouquinho pra vocês As meninas estão aqui fazendo alongamento Ó, agora subiu, ó Ó, vou virar o peito Ó Vira pro meio Agora vai se cruzar Agora a mão dele a gente vai se cruzar Vem cá characters Tô Vem cá Vem cá Tô Vem cá Repara, faltam seis Repara, para Desceu, falta cinco Vai, prepara Desceu Apoio 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 Apoio